A maior feira agro do estado do Rio Grande do Norte aconteceu em Parnamirim e o noticiário Tortuga marcou presença. A edição de 2024 da Festa do Boi, a maior feira agropecuária do Rio Grande do Norte e uma das principais do Nordeste, foi realizada no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. A feira contou com a exibição e julgamento de animais, exposição de produtores e participação de grande público. Noticiário Tortuga marcando presença mais uma vez aqui na Festa do Boi. Essa edição de 2024 com vários recordes, com presença massiva do público e também de pecuaristas. E a gente conversa agora com o Matheus França, que é presidente da ANORC, que é a Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores, e é a realizadora aqui da Festa do Boi. Matheus, obrigado por participar aqui com o noticiário Tortuga, primeiramente. Eu que agradeço o espaço e o convite de estar aqui com vocês. E, para mim, a Tortuga é sempre bem-vinda aqui no Parque de Exposição. É uma grande empresa, um renome na parte pecuária, então nada melhor do que ela estar aqui junto conosco durante a Festa do Boi. E falando justamente sobre o evento, o que vocês trouxeram de novidade, 62 edições depois, ainda conseguindo se superar a cada ano? Esse ano, com algumas inovações, a gente aumentou mais um dia de festa, de exposição. Antigamente, normalmente, era de sábado a sábado, oito dias de evento. Esse ano a gente ampliou isso para nove dias, começando na sexta-feira, encerrando no sábado, movimentando mais ainda, porque muitos estandes já estavam prontos na sexta-feira, então a gente ganhou um dia a mais para o pessoal aqui que está com os estandes, começar a receber, fazer o network já desde cedo. E com isso, abrir mais negociações durante a festa. E também a gente aí com grandes novidades, com o recorde de quantidade de animais presente, também com duas nacionais de raça aqui presentes na exposição na Festa do Boi, uma nacional do Pato Suíço e também a nacional da raça Cinder. Então, dois grandes eventos, fora a nordestina do gileiteiro, e também a ranqueada do Nelore, que acontece aqui, engrandecendo ainda mais o nosso evento. Quantos animais em exposição? Ao todo, em todas as espécies, mais de 3 mil animais, só bovinos em torno de 1.500 animais, então expostos. Então, para a gente, aqui do Nordeste, uma feira como a nossa, cada dia cresce esse número. Ano passado, se eu não me engano, bovinos a gente teve em torno de 1.100 e algum ano mais, então tivemos um crescimento bem expressivo. A raça Cinder, esse ano aqui, com um número, acho que possa ser o recorde da raça em participação na exposição, com quase 400 animais em exposição. Então, para a gente é muito orgulho, a gente ter uma festa aqui no Nordeste e com os números a gente mostrar que ela realmente é uma das maiores do Nordeste do Brasil hoje. Como a Festa do Boi tem colaborado, ajudado os pecuaristas a melhorarem ainda mais a sua produção, trazer mais rentabilidade para o negócio dele? A Festa do Boi hoje é uma grande vitrine, não só para o agropecuarista potigual, mas também para os estados vizinhos. E nada mais justo, onde você traz o melhoramento para dentro de um parque de exposição, você aumenta um leque de opção para você levar para a sua casa. Então, aqui tem vários criadores sérios, independente da raça e da espécie. Uma grande oportunidade de você adquirir animais melhoradores, e sem falar de palestras técnicas, cursos técnicos que acontecem aqui durante a exposição e sem falar das tratativas, do conhecimento que você, com os outros produtores, é um encontro com todos os outros produtores aqui na Festa do Boi, onde a gente, às vezes, não sai o comércio aqui dentro do parque durante a exposição, mas abre espaço para um futuro, uma comercialização na fazenda ou de uma empresa e assim por diante. Então, isso é muito bom a gente poder ajudar a incrementar na economia do nosso estado. E também uma vitrine, não só para grandes pecuaristas, mas também para aqueles pequenos produtores que têm uma produção de lácteos, de algum outro produto que ele acaba trazendo da pecuária, e isso a gente vê bastante aqui. Andando aqui, a gente vê vários estandes de produtores vendendo queijo, leite, outros derivados. O pavilhão do Sebrae, que vem aí também muito grande, trazendo bastante coisa e isso fortalece também a economia, principalmente para esse pequeno produtor. Sem dúvida. Às vezes, o pequeno produtor está tímido ali naquela sua regionalização, ali naquele seu local, e quando ele vem para uma exposição como essa, que a gente tem uma visibilidade imensa, ele, às vezes, começa a sair do pequeno para ser um médio, um grande produtor, por aqui achar um investidor, ou até mesmo por achar uma forma de crescer seu negócio. E isso é muito gratificante, né? E realmente aqui a gente vê o mel, vê vários artesões também aqui, trazendo o pessoal da fruticultura também. Então, realmente, o espaço da Fecha do Boi não é só para o grande. Aqui a gente também tem vários outros setores aqui também, não só a pecuária, a agropecuária, mas tem aqui o vendedor de picolé, o vendedor de brinquedo, então, e de grandes outros setores aqui dentro do parque. E antes da gente finalizar, vamos falar um pouquinho da associação, da ANORC, como está aí hoje a associação, em prol, o que ela tem feito aí, em prol dos criadores aqui do estado? A ANORC, esse ano, ela completa 65 anos de existência, sempre foi uma grande referência no setor pecuário, né? Ela abraça todas as espécies, né? Aqui dentro, raça, espécie aqui. E a gente tem um trabalho, realmente, de valorizar o pecuário, procurar valorizar o pecuarista, procurar que cada vez mais ele tenha espaço, notoriedade perante outros setores, e que a gente ganhe a força com isso e aproximar cada vez mais o pecuarista para dentro, para se unir, que a gente só tem um setor forte com a união. Então, a gente tenta, no máximo possível, unir para a gente ganhar a força para esse setor que é tão, vamos dizer assim, primordial, tão importante para o Brasil, não só o Rio Grande do Norte, não só o Nordeste, mas para o Brasil, para o mundo, que é a gente que faz o alimento chegar todo dia ali na mesa, né? A edição de 2025 já está confirmada? Já está confirmada, já começamos a trabalhar, inclusive, ela. Agora, agora, parou, já coloca aí o que deu errado, o que não deu, e traçar a meta aí já para 2025, se Deus quiser, próximo ano estar aqui novamente. Já aproveita e deixa o convite para quem está nos assistindo aí, não pôde participar esse ano que vem, ano que vem. Do dia, mais ou menos dia 10 a dia 20 de outubro, aguardando todos vocês, só digo uma coisa, eu sou meio suspeito, mas vale a pena vir conhecer a feira, estava com um criador a pouco do Mato Grosso, que veio passear aqui, conhecer as praias, chegou aqui, viu que estava tendo exposição de animais, veio aqui, conheceu, está muito realizado aí com tudo que está vendo, veio elogiar a exposição, então, que você que está aí, que quer ter, vem para cá, que vai ter, próximo ano, essa oportunidade, não perca essa oportunidade, que realmente é uma exposição que vale a pena vir conhecer. E agrada, útil e agradável, é a praia com pecuária. Parabéns para você, toda a diretoria aí, por mais esse evento, essa edição da Festa do Boi, obrigado aqui por nos convidar aqui e por participar com a gente no Noticiário Tortuga. A gente que agradece, acho que é o segundo ano, o terceiro ano que vocês estão aqui, então, as portas do Parque Exposição Aristóteles Fernandes estão sempre abertas para vocês, independente de ser exposição ou não, então, sempre essa marca tão importante na pecuária, é muito importante ela sempre presente aqui, que dá uma confiabilidade no nosso evento gigante. Então, eu que agradeço aqui o espaço e espero aqui vocês em 2025. E aqui na Festa do Boi, a participação da equipe da marca Tortuga está em peso, nós vamos conversar agora com o Igor Bezerra, que é representante da marca aqui no Rio Grande do Norte. Igor, obrigado aqui pela sua participação e por nos receber aqui no seu estado. Eu que agradeço, Cairo, a participação de vocês. Estamos aqui mais um ano, no ano 2024, junto com a Crop Agrícola, na Festa do Boi, no ano 2024. E é uma honra poder estar aqui com vocês, junto com todos os criadores, todos os expositores, em mais um ano. Muito obrigado. A gente que agradece. E vamos começar falando então um pouquinho de pecuária, vamos falar aqui do seu estado. Qual que é o perfil desse pecuarista que você atende aqui? Cairo, aqui na região, no litoral e agresto do estado, a gente atende mais pecuaristas de corte. E aqui o pecuarista tem uma tendência mais a criar pasto, certo? Então, a gente intensifica esse manejo a pasto, desde a adubação dos pastos, até a suplementação desses animais. Então, a gente intensifica e, atralado a isso, a tecnologia. Aqui no estado, a gente tem intensificado a parte da produção junto com o Feprox. Então, a gente conseguiu taxas de preenches maiores, superiores, com esses produtos, na época da estação de monta desse ano. Tivemos resultados excepcionais, onde a gente entregou 7% a mais em relação ao ano passado. E eu ouvi vocês conversando ali, o Feprox está tendo uma boa aceitação pelos pecuaristas aqui da região. Me conta um pouquinho sobre isso, ao que se deve aí toda essa aceitação do produto. O trabalho começou, Cairo, com a aspiração de nuvilhas peiô, onde a gente tem um trabalho parceiro com o pecuarista aqui no estado, onde ele começou a trabalhar com o Feprox para obter maiores resultados com o ósbitos. Então, a gente teve um resultado excepcional, e aí a gente começou a extrapolar esse resultado, esses testes, para campo, para animais de produção. E aí, foi cada vez mais crescendo essa procura pelo Feprox. Então, está sucesso. E agora vamos falar um pouquinho da festa do boi. Essa edição de 2024, que vem com uma feira que cresce a cada ano. A tortuga está presente mais uma vez esse ano aí, junto ali da CROPE. Isso, temos mais um ano aqui junto com uma das nossas parceiras no estado, a CROPE Agrícola, onde hoje a CROPE é um dos nossos grandes parceiros aqui dentro do estado, onde a gente tem um leque de produtos gigante, abrangendo desde o produto mais tradicional, que é a linha TQ, do Fosbov Pronto, Fosbov 20, até a linha de tecnológicos, que é o semi-confinamento Prime, o Prime 5.0, o confinamento Prime 5.0. E está sendo sucesso a parceria. É uma parceria de sucesso, porque vocês também estão dando consultoria ao produtor, não só na compra dos produtos, mas também no pós-venda, lá dentro da fazenda. Isso, é primordial o sell-out, a gente fazer esse sell-out na revenda, a gente está junto com o produtor, trazer demanda para a loja. Então, quando a gente traz a demanda para a loja, a loja tem um potencial de compra maior, e aí vai finalizando cada vez mais o cliente com a marca, e tem resultados fantásticos, cada vez crescendo mais. Em relação ao ano passado, a gente já cresceu 2%, nesse mesmo ano. Apesar desse ano ter sido mais chuvoso, ter uma tendência de chuva maior, o crescimento de produto, de venda de produto, o sell-out aumentou. Então, a prova está a campo, está tendo mais procura, mais resultado, o pessoal está vindo buscar mais produtos. Como está a participação dos parceiros, clientes e amigos aqui na feira? Está um sucesso. A feira esse ano está perfeita, está maravilhosa. E aí temos alguns produtores, que estão expondo os animais, buscando comercialização deles, e aí aproveitando esse grancho, da procura maior dos animais, procurando investir em tecnologia, procurando animais melhoradores do rebanho. Então, a tendência desse ano é sucesso. E é uma feira que vem em constante crescimento. Esse ano está sendo um sucesso, e ano que vem também vai ser um sucesso. Já fica aí o convite para todos que estão nos assistindo. Venham conhecer aqui a Festa do Boi, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Uma feira anual, cresce a cada ano, e a gente espera estar aqui de novo, na próxima edição da Festa do Boi. Obrigado, Igor, pelo convite, por participar aqui com a gente. O Igor, que foi nosso guia aqui na Festa do Boi, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Seja sempre bem-vindo. A nossa cobertura da Festa do Boi está só começando, e o Noticiário Tortuga volta amanhã, com mais um episódio direto de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, para você receber notificação de todos os nossos novos programas. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais, arrobatortuga.dsmfeminist. Eu te encontro amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.